Música Gente, o senhor tá muito só Tem cara lá no gás, ó Já tem uma NOOOOOOSSA Que KGS, parceira Que pala, irmão O cara entrou em choque Tá lá no gás 120 na... Tá aqui na frente, 155 155 tem Vai pra frente aí já, foda-o Mais um derrubei Tá no gás Tá no gás, irmão Aproximando com ela Vem que o tio tá boladão nessa bagaceira aí Tão roubando o cara lá Dentro dessa casa, tão caídos aí, ó Coxinha, devolveu a coxinha Aqui, 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 na casa, aqui, ó Já era, baby, já era O pai da KM tá aqui Vamo lá, vamo lá, vamo lá, Clé Olha comigo, olha comigo Bota a cara aí Zé Bota a cara aí Bota a cara aí Bota a cara aí Bota a cara aí Cara, tchete Ela tem das guia aqui, pô Vamo lá, vamo lá Vamos para carreira Vamo lá, vamo lá Oooooooh O que é isso? 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 Dois que com ele Deroubei um Deroubei outro Deroubei outro Deroubei outro Deixei Tomando as coisas, vou pegar um pouco pro Hunter Deroubei um O Hunter está vindo das costas aqui Está vindo das costas aqui Está na frente de jeito não Eu vou ver mais um Estou me rilando, estou me rilando Trombei um também Vou me rilar aqui, já tem 3 dropadas aí Pode ficar tranquilo, só tem mais um Cadê o outro? Estou na esquerda em cima, 250 Sai da pedra Essa piada aqui da frente? Eu deroubei mais frente aqui Está corre aí, está corre aí Você se tornou? Ah, eu estava na mão com o dia Achei que você estava junto comigo Matei Só tinha esse cara aí Dá para levantar, dá para levantar Mais um Ah, é na minha frente Tem um cara aqui na minha esquerda Tem um cara aqui na minha esquerda Está engatinhando aqui Espera aí, não vai dar Caralho, meu Deus Matei Matei É aqui, eu vou te trocar o kit que tem Eu tenho 3 kits Tem 3 Olha o rajadão Relâmpago uma crinca Tchau Estou dando a roda para trás Tivei um Tem 2 Tem 4 cara, viu Tivei Tivei na casa do clavinho, saudade Terminei um Caralho Caiu o cara? Vai ser um, tchum Mas não ela Ah, tchum tchum Ae, cuzão Aqui não, irmão Nossa Nossa Que bala, parceira Ahahahah Meu Acertei de um Acertei de um Acertei de um Acertei de um outro Acertei de um outro Acertei de um outro Ah, mentira Está aqui no murinho Corre aqui, corre aqui, corre aqui Está rilando Está rilando, está rilando Pega aqui, olha Nessa pedra aqui atrás Tem 4 caído Aí, aí mesmo Regaço Caralho, fodeu Está batendo no carro